Com uma localização privilegiada no continente sul-americano e situada sobre o aquífero Guarani, a capital do Mato Grosso do Sul é uma das cidades que mais se desenvolvem em todo o centro-oeste. Campo Grande ganha tamanho e características de uma metrópole sem perder em qualidade de vida. A Águas Guariroba tem orgulho de participar deste desenvolvimento. Desde 2000, a concessionária opera os serviços de água e esgoto, contribuindo para a saúde e melhoria da qualidade de vida dos moradores. Com investimentos contínuos em tecnologia e na melhoria dos serviços, busca excelência, eficiência econômica e respeito ao meio ambiente. Em 10 anos de atuação, a Águas Guariroba ampliou a rede de abastecimento e investiu em obras e inovações tecnológicas que garantem água de qualidade para praticamente toda a população. O plano de contingência de abastecimento de água na concessionária é um dos mais completos e seguros do Brasil. A maior parte da água que abastece Campo Grande vem das captações superficiais, feitas através dos córregos Guariroba, Lagiado e Lagiadinho. O restante do abastecimento vem da captação subterrânea, inclusive do acrífero Guarani. As duas estações de tratamento funcionam como uma grande fábrica, onde a água é tratada com um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas. O cuidado da Águas Guariroba com o produto que oferece é tão grande que a concessionária construiu sua própria fábrica de hipoclorito. O resultado desta ação pioneira garante uma água de ótima qualidade, que atende as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O compromisso com a qualidade continua mesmo depois que a água sai da estação de tratamento. Amostras são retiradas todos os dias de vários pontos de coleta da cidade. Com equipamentos de alta tecnologia, o Laboratório de Monitoramento da Qualidade analisa as condições da água. É assim com o mais alto padrão de qualidade que a Águas Guariroba consegue levar mais saúde à população. A mesma responsabilidade está nos serviços prestados de coleta e tratamento de esgoto. Nesta área, a Águas Guariroba também fez uma verdadeira revolução. Implantou o Sanear Morena, o maior programa de saneamento básico da cidade. Em apenas três anos, a rede de esgoto foi duplicada e uma grande estação de tratamento de esgoto foi construída, a ETE Los Angeles. Para gerar mais bem-estar, um grande parque de preservação ambiental está sendo implantado dentro e no entorno da nova estação. Para garantir uma gestão eficiente, a concessionária tem um monitoramento especial. São os olhos atentos do Centro de Controle Operacional. Um trabalho contínuo que envolve tecnologia de ponta e um conceito inovador em saneamento. O programa permite controlar remotamente os sistemas de água e esgoto. As funções são automatizadas. É possível analisar e escolher a melhor forma de funcionar. Como a rede é interligada, se há problema no abastecimento em uma região, o fluxo de água é alterado para normalizar a distribuição. O CCO resulta também em eficiência energética. Mesmo com o aumento no número de clientes, o consumo de energia na produção de água foi reduzido. No setor de saneamento, é o mais moderno e completo centro operacional do Brasil. A busca constante por eficiência e maior transparência na gestão orienta a atuação da Águas Guariroba. A concessionária construiu uma sede arrojada e moderna, onde o trabalho é feito de forma integrada. Os colaboradores são treinados para atender cada vez melhor. O laboratório de hidrômetros conta com uma equipe especializada, que realiza aferições e testes para o controle de qualidade dos medidores. O PRP, Programa de Redução de Perdas, executa ações de substituição de hidrômetros, verificação de vazamentos não visíveis, setorização e instalação de macromedidores e combate à fraude, que compromete o abastecimento e pode contaminar a rede. Com essas ações, o índice de perdas tem se reduzido significativamente. Para dar mais agilidade aos serviços, a Águas Guariroba implantou a leitura e impressão simultânea. A Águas Guariroba prioriza o atendimento personalizado. Está sempre pronta a receber os clientes. E vai até o encontro da população, através do atendimento itinerante, um posto avançado que percorre os bairros da cidade. O atendimento telefônico é gratuito e funciona 24 horas. A população conta ainda com a ouvidoria e o atendimento virtual, através do site da empresa. Os líderes comunitários têm um canal a mais de relacionamento. O programa Afluentes, que ouve e atende as reivindicações das comunidades. Consciente da sua responsabilidade com a conservação dos recursos hídricos, a Águas Guariroba desenvolve uma série de programas socioambientais. Através do programa Emissão Limpa, a concessionária garante o desenvolvimento sustentável, neutralizando o carbono emitido nas suas unidades com o plantio de novas árvores. Essas plantas são cultivadas em um viveiro da própria empresa e conta com mais de 20 espécies nativas. O uso racional da água é outra lição que começa dentro da empresa. Toda a água usada na lavagem dos filtros das estações de tratamento de água é reutilizada. Uma ação simples, com um resultado impressionante. Famílias de baixa renda têm acesso aos serviços de qualidade da Águas Guariroba, com um desconto de 50% nas contas de água e esgoto. Para discutir questões ambientais e transformar crianças em multiplicadores de conhecimento sobre saneamento, a Águas Guariroba atua nas escolas através do programa Saúde Nota 10. A Estação do Saber recebe pessoas de todas as idades. Aqui, elas aprendem mais sobre o ciclo da água e a história do saneamento em campo grande. É assim que a Águas Guariroba constrói sua trajetória, atuando com transparência e ética. Um trabalho em equipe, marcado pela busca contínua da excelência, que prioriza o respeito e a confiança pelos serviços prestados. Conquista prêmios, certificações de qualidade e o melhor, ganha o reconhecimento da população que recebe os seus serviços. Águas Guariroba. Campo grande com mais saúde. Águas Guariroba. Campo grande com mais saúde.